O custo de vida no Japão sempre foi muito caro, mas a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o aumento de preços de vários produtos e serviços antes do início do novo ano fiscal, no dia 1º de abril, tem prejudicado demais a população. Preocupado, o governo tem ajudado e procurado maneiras de amenizar essa situação. A mais nova medida será uma ajuda em dinheiro. O projeto deve ser anunciado semana que vem. E se você gostou do assunto, então fica comigo que eu vou te contar. E aí, Gairdinho, quem aqui? Então, galera, o custo de vida no Japão sempre foi muito alto. Só pra te ilustrar, por exemplo, 3 bananas custam quase 1 dólar aqui no Japão. Aí depois da crise provocada pelo coronavírus, todos achavam que a economia ia começar a melhorar, mas não. Pra piorar a situação, veio a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que aumentou o preço do combustível no mundo inteiro. No Brasil e aqui no Japão. E aí o Japão viu ainda o aumento do preço de vários produtos e serviços, como energia elétrica e alimentos. E a desvalorização do iene, a moeda aqui do Japão. Preocupado, o governo procura maneiras de ajudar a população. E a mais nova medida será uma ajuda em dinheiro, no valor de 100 mil ienes, quase 800 dólares, além de uma ajuda de mais de 50 mil ienes, cerca de 400 dólares, pra cada criança menor de 18 anos. E se você tá gostando dessa informação, eu já peço, deixa o seu like, pra gente poder trazer mais notícias dessas pra você. Bom, seguindo. Essas medidas anunciadas pelo governo beneficiariam somente as famílias de baixa renda, isentas do imposto municipal. E seriam parte de um pacote econômico que o governo pretende divulgar já na semana que vem. Isso mesmo. Pra diminuir o impacto do custo mais alto do combustível, o governo planeja aumentar os subsídios para os atacadistas de petróleo, que atualmente é de 25 ienes por litro, mas ainda o valor não foi anunciado. O pacote econômico também vai incluir mais assistência financeira para as empresas menores e para os pecuaristas, atingidos pelos custos mais altos da ração, já que a guerra da Ucrânia elevou o preço dos grãos. Para que tudo isso aconteça, as negociações são diárias entre a coalizão governista, formada pelo Partido Liberal Democrata, que é o PLD, e o Cometo. Mas, de onde o governo vai tirar dinheiro para tudo isso? Você deve estar se perguntando. Em princípio, seria apenas dos fundos de reserva. Esse ponto causava discussão entre os políticos. O Cometo pediu para o Partido Liberal Democrata fazer um orçamento suplementar para o atual ano fiscal, que começou o dia 1º, como eu já falei. Mas, o primeiro-ministro Fumio Kishida, que também é líder do PLD, disse que o dinheiro viria todo dos fundos de reserva do orçamento nacional. No entanto, na quinta-feira passada, dia 21, a coalizão, formada pelo PLD e o Cometo, concordou em um orçamento suplementar de mais de 2,5 trilhões de ienes, de aproximadamente 20 bilhões de dólares. O PLD e o Cometo concordaram em apresentar um plano de orçamento ao Parlamento no final de maio, para conseguir a aprovação antes de 15 de junho, que é quando termina a atual gestão. Já o programa de distribuição de 50 mil ienes deve usar cerca de 200 bilhões de ienes do total almejado pelo governo. Essa ajuda de 50 mil ienes será para apoiar crianças de 18 anos ou menos de uma família monoparental ou de uma família que foi isenta do imposto municipal devido à baixa renda. Mas, como sempre, há os que são contra essa ajuda em dinheiro. Partidos de oposição acusam o governo de querer fazer uma média com a população, distribuindo esse dinheiro antes da eleição da Câmara, que está prevista para julho que vem. Eu vou te falar o que eu acho. Eu sou a favor dessa ajuda em dinheiro. Eu já fui beneficiado duas vezes com a ajuda financeira do governo. A primeira, talvez você se lembre, foi quando o governo deu 100 mil ienes, cerca de 800 dólares, para cada morador aqui do Japão, incluindo brasileiro, peruano, japonês, qualquer um. Aí depois, um outro plano do governo, eu ganhei mais 50 mil ienes por cada filho menor de 18 anos. No caso, meus filhos são menores. Então, eu posso te afirmar com certeza que esse dinheiro me ajudou bastante. Aqui em casa nós colocamos as contas em dia, compramos o que estava faltando e ainda conseguimos guardar um pouco. E você? Já foi ajudado também pelo governo? Comenta aí, deixa aí nos comentários. E diz também se você é a favor ou contra esse tipo de ajuda. Galera, assim que for confirmado esse dinheiro, essa ajuda, eu vou fazer um novo vídeo aqui no canal. Por isso, eu peço que você se inscreva, né? Clica no sininho das notificações para ser avisado quando o vídeo estiver no ar. Não perca, porque eu vou estar sempre trazendo novidades para você. Eu agradeço por você assistir até agora, né? Arigato!